Deus, Pátria, Família e Liberdade Eduardo Bananinha perde o controle e parte pra cima do deputado Marcon Que é isso hein Bananinha? Quando você não ganha no diálogo, você quer ir pra pancada com um velho de 70 anos, hein? Galera, vamos assistir o vídeo aqui? Depois eu vou dar a minha opinião Bora lá? O que vocês fazem? Preste atenção e respeita, capitão! Você vai ficar reclamando? Seu presidente, você vai se divertir, seu piado! Seu tuto! Você vai me tirando sério e conseguiu! Já quer de ter o cu, seu piado! Eu não tenho coro parlamentar, memória que ele tá falando aqui, vacada feia que não teve sangue! Você tá maluco? Você já quer eu matar meu pai? Ele falou que ele tá me tirando sério! Eu não tenho os presidentes, tô só filho da puta! Tá bom, tá bom! Tá bom não, irmão! Tá bom não! Vai te ficar na internet? Tá bom! Te fie a mão na cara, perto do malado! Perco o mandado, mas com dignidade, coisa que o parceiro não tem! Sou filho da puta! É o meu pai de prática, eu não tenho nada! É o meu pai de prática! Alegou que a facada do Bolsonaro não saiu nem sangue. Aí Eduardo Bananinha vendo a situação, saiu feito um louco pra cima do Dionilson Marcon. Galera, o assunto aqui não é a facada em si. Está nítido que o Eduardo Bananinha não tem a mínima condição de trabalhar na Câmara dos Deputados. Está nítido que esse cidadão está descontrolado? É perigoso para a sociedade e apresenta características de um psicopata homicida. Outro ponto que eu quero falar. Deputados da base do PL estão indo armados, tentando intimidar, ameaçar deputados contra o bolsonarismo. O que está acontecendo com o nosso país? Onde o Eduardo Bananinha parte pra cima de um senhor de 70 anos, que é o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul. Você acha que um cara desse está preparado para representar o povo brasileiro? Ele não está. E o que está acontecendo com o Congresso? Pelo que eu sei, há leis. Eles prestaram um juramento. Daqui a pouco vai acontecer o que lá? Brigas? Ou até mesmo homicídio? Porque o que aconteceu é muito sério. Não pode ficar impune. Aonde um filho do Bolsonaro se acha um deus acima da lei, acima do bem e do mal. Isso não pode acontecer. De jeito nenhum. O Brasil tem leis, sim. O Congresso Nacional tem leis, sim. E tem que ser respeitada. Não é porque o Eduardo Bananinha é filho do genocida Bolsonaro que ele pode sair batendo em todo mundo, que ele pode sair ameaçando todo mundo. Não. Que a justiça seja feita. Que essas imagens cheguem até o TSE, cheguem até o Alexandre de Moraes e ele seja punido regiamente. Porque o fascismo não pode ficar ameaçando os deputados lá. Daqui a pouco ninguém vai querer entrar lá mais. Porque os deputados do PL estão em todos os armados e ameaçando todo mundo no Congresso Brasileiro. O que aconteceu com o nosso Brasil? Aonde vai parar se não der um baça nessa gentalha, nessa corja do PL? Galera, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Valeu? Tamo junto.